Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Desde já, muito obrigado por sua presença do outro lado. Como dizer, estou com fome em chinês. Como escrever? Vamos dizer. Como escrever? Vamos dizer. Como escrever? Vamos dizer. Estou com fome. Tenho fome. Estou com fome. Muito obrigado. Deus abençoe grandemente sua vida. Deus abençoe grandemente sua vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.